E aí, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como criar pontos corridos de costura de motivos pontos corridos de costura bem legais, diferentes, com os detalhes, com os desenhos bem legais vou te ensinar como que você pode usar essa ferramenta e você pode usar no seu dia a dia através do programa Wilco já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações quando tiver vídeo novo você vai aprender com a gente mais e mais agora vamos lá pro nosso vídeo bom, eu separei meu bloco de notas aqui, aí a gente vai seguir esses três pontos aqui bem simples e bem fácil pra gente poder aprender como usar esses pontos de motivo costura então o primeiro é colocar o ponto, então é bem simples bom, então a primeira coisa que vamos fazer, vamos ir aqui no canto esquerdo na nossa tela e aí vai ter esse ponto aqui, ponto corrido se o seu não estiver aparecendo, dá um clique aqui, vai aparecer os três você pega esse primeiro aqui, ó, vou clicar nele, vou dar um clique aqui, ó seguro o CTRL pra ele vir retinho e do outro clique aqui, ó e dou um ENTER ele virou meu ponto corrido de costura normal, né posso selecionar o meu ponto, ó, seleciono o meu ponto venho aqui de novo, ó, clico na setinha preta e clico aqui, ó, ponto corrido de motivo e dou um clique, ó quando eu dar um clique ele já vai virar o ponto corrido de motivo, né então aqui, ó, já posso dar um OK que eu coloquei o ponto é esse o ponto corrido de motivo que a gente vai usar agora eu vou escolher o ponto, né como assim, Léo? clico no botão direito do mouse, propriedades do objeto, ó ele vai aparecer isso aqui, ó né, se o seu não estiver aparecendo, ó, se ele estiver assim é só você clicar nessa setinha aqui, ó ele vai aparecer aqui todos os pontos que você pode usar então é legal, ó, que você vai clicando, ó tem vários desenhos que você pode usar no seu dia a dia pra você fazer trabalhos, pra você fazer bordados diferenciados, né então é bem legal um detalhe que você vai fazer um arabesco que você vai fazer eu uso isso aqui bastante pra fazer monogramas, né às vezes o monograma tem uma bolinha um círculo com bolinhas eu uso, né então assim, é várias opções de desenho que você pode usar ó, tem de coração e aí você pode usar aquele que você quiser é só você selecionar que o Wilcon vai mostrando quais que tem, né então vou pegar esse aqui de coração vamos ver ó, vou pegar esse aqui de coração então é esse que eu quero usar, ó o de coraçãozinho posso dar um OK também aqui que eu já escolhi o ponto terceiro passo é regular o ponto, né então eu clico aqui no coraçãozinho, ó e aqui do lado nessa caixinha você vai regular então o tamanho do ponto, né então eu vou colocar aqui com 10, ó pra você ver então esse é o tamanho da largura do ponto o tamanho do Y é o tamanho da altura então eu vou colocar com 10 também, ó olha como ficou tudo junto aqui no meu coração, né e aqui é o espaçamento entre um ponto e outro vou colocar aqui com 20, ó ó, como eu espacei ele, ó então eu deixei o ponto bem espaçado, né ah, Léo, eu quero mais pertinho então eu vou colocar aqui com 15, ó né então você vai regulando e você vai colocando o tamanho do ponto que você quer, né a distância que você quer o jeito que você quer então esse é um ponto bem legal uma ferramenta bem legal que você pode usar qualquer tipo de ponto fazer qualquer tipo de desenho pra você mexer nos seus pontos de motivo aqui no Yelpon então eu vou dar um ok aqui, ó que eu já regulei o ponto é só isso, né é só essas três opções mesmo colocar o ponto, escolher o ponto e regular o ponto depois que você regulou deixou certinho é só você salvar que a sua matriz vai estar pronta e você pode usar em qualquer desenho e em qualquer bordado show de bola espero que você tenha gostado desse vídeo que esse vídeo te ajude que você use muito essa ferramenta e muito esse tipo de ponto você gostou desse vídeo deixa seu like seu comentário com temas pra próximos vídeos dúvidas, perguntas que eu vou fazer o possível pra te responder o mais rapidão aí, ok? segue também nossas redes sociais nosso Facebook que é Freehand Bordados nosso Instagram que é Freehand Bordados rola a descrição desse vídeo tem link do Telegram pra você participar totalmente gratuito de grupo no Telegram e também eu te espero em um próximo vídeo pra te ensinar mais e mais ok? compartilha esse vídeo com a galera aí como eu sempre digo aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados sempre com você aprendendo e empreendendo e eu te espero é claro em um próximo vídeo tchau, tchau 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 Tchau